Oi gente, tudo bem? Venho aqui começar mais um vídeo com vocês. Bora comigo para mais um vídeo? Vou estar compartilhando a minha rotina de dona de casa com vocês, com afazeres do lar, almoço e tudo que eu fizer. Bora comigo para mais um vídeo? Se você está chegando aqui através desse vídeo, Deus abençoe grandemente a sua vida, deixa um joinha bem lindo para mim e comenta o coraçãozinho nos comentários. Oi gente, bom dia! Quarta-feira por aqui, hoje o Arthur já está na escola, hoje retornou às aulas presenciais e eu estou aqui limpando o quarto, gente. Já tirei pó, já subi tudo, já tirei pó dali. E agora eu estou varrendo, porque vocês sabem que o aspirador não passa aqui embaixo da minha cama. Então agora eu vou estar limpando muito bem os quartos, deixando tudo bem limpinho e vou passar um mope com removedor e deixar o quarto bem limpinho. O quarto do Arthur eu vou fazer a mesma coisa também. Já estou tirando pó com essa misturinha aqui de cheirinha de amaciante, água e álcool. Tem vários vídeos que eu mostro ela aqui no canal. E o quarto do Arthur eu já arrumei cama, tudo. O Toy está aqui, querendo subir na cama, vou tirar pó, aspirar, vou varrer também, acho que hoje eu vou varrer ou aspirar, não sei. E vou aspirar, decidido. Vou aspirar, passar mope, é a mesma coisa. E já estou com o meu pernilzinho, vou fazer um pernil na airfryer, já estou com ele lá pegando tempero. Vou pôr as 10 para as 11, 11 horas e para na airfryer. E olha o bichinho lá, bonitinho. Um arrozinho gostoso, fresquinho. E o pernil, gente, ele ficou uma hora e 20, é 160 graus aqui na airfryer. Olha que delícia. Almocinho, a carninha, que delícia que ficou. Arrozinho, farofinha, saladinha de beterraba com cebola e saladinha de alface. Olha quem está aqui em casa hoje. Fala oi, Levi. Fala oi. Oi. Não vai falar oi? Fala oi. Tem uma moça aqui, fala oi. Oi. Tudo bem? O que você está fazendo? Está jogando. Está jogando? É. Cadê o controle? Mostre o controle. Está jogando videogame? Sim. E você foi passear com a titia? Hein? Levi. O Levi foi? Na vovó. É? Na vovó? Na vovó. Na vovó? Ou a vovó vai no médico, né? O vovó. Vai levar a vovó? O vovó. O que tem o vovó? A nanã. Está nanando? E o papai? Nanando. Está nanando também? E a mamãe? Está. Está lá? E o Miguel? Está lá com o Arthur? Está lá com o Levi. E o Levi? Vamos sim, vou ler tudo, né? Aqui. Ai, que lindo. Dá tchau. Tchau. Oi, gente. Recolhi. Acabei de recolher as roupinhas. Agora são oito horas da manhã. E eu acabei de recolher essas roupinhas. O Arthur já está na escola. E aí E aí Tchau, tchau 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 Gente, por aqui, ó Deixa eu acender a luz aqui Eu mudei a cortina, vocês viram? Ah, tá acesa Aquela lá tava... Pus pra lavar e eu quis pôr essa Olha só Ficou bonito, né? Deixa eu pôr aqui assim Eu gosto dessa cortina também Que eu tinha dado uma enjoadinha E aqui, ó, tirei pó de tudo Eu limpei o sofá, dá pra ver que tá meio úmido Só que eu me empolguei, gente E quando eu lembrei de gravar Eu já tava terminando, me desculpem Olha, aqui essa mantinha Eu deixo na sala, deixo ela enroladinha aqui Escondidinha aqui nesse sofá É que as almofadas tão aqui Porque eu tô secando as capas, ó Eu lavei as capas E olha ali, ó Tão secando E a minha cortina tá batendo Eu não lavei junto com o pano de prato não, viu, gente? Os panos de prato eu não recolhi ainda Eu lavei ontem, mas não deu tempo de recolher Já tão seco E os quartos, ó, tão em ordem também Fiz uma limpezinha básica, ó Ali tá a minha roupa que eu acabei de trocar Porque deu calor Aí eu tirei as duas blusas de frio que eu tava E o Toy tá ali tomando um solzinho, ó Quarto do Arthur também tá em ordem Banheiro em ordem também Já temos um cesto de roupa cheio Se der tempo, hoje eu lavo E aqui, ó, eu tô na preparação do almoço Deixa eu mostrar pra vocês Tem uma sobrinha de arroz Que hoje só eu e o Arthur vamos vir almoçar O Felipe vai almoçar por onde ele tá O serviço dele tá corrido Hoje não dá pra ele parar Ele vai almoçar rápido e já vai voltar a trabalhar E, ó, tem uma sobrinha de arroz Aí eu coloquei os legumes congelados Joguei um salzinho por cima E azeite Aí eu vou deixar eles descongelarem Enquanto... Cadê a minha colher aqui? Peraí, gente Aí eu vou deixar eles descongelarem aqui, ó Porque eles já são pré-cozidos, né? Então é só descongelar Eu vou deixar eles descongelarem Enquanto o arroz esquenta E aí eu jogo um alhinho frito por cima Um cheirinho verde E olha que arrozinho gostoso Aproveitar que o Felipe não tá aqui E eu coloquei um pinguinho de água Só pra fazer um vaporzinho Pra cozinhar o arroz Aproveitar, cozinhar o arroz É, descongelar os legumes E o foguinho tá baixo Aproveitar que o Felipe não tá aqui Que ele não gosta de brócoli É... E couve-flor Os outras coisas ele até comeria Mas o brócoli e a cozinhar ele não gosta Então eu vou fazer pra mim e pro Arthur E aqui, gente Eu tenho um filézinho de frango Filé de sassame, ó Que eu temperei com aquele tempero de alho e sal É... Um pouquinho de lemon pepper E... Coloral Esqueci de pôr orégano Depois, a hora que eu for fritar ele Eu ponho orégano Um pra mim e um pro Arthur Saladinha de alface E a beterraba de ontem, ó Que sobrou E nós vamos terminar com ela hoje Olha que coisa linda Mais um pouquinho eu vou apagar E tá quase na hora de eu vir buscar o Arthur Aí a hora que eu chegar Eu ponho um filézinho pra gratinar, né? Olha que lindo Vou polvilhar um alhinho aqui Olha só Que delícia, gente Eu já vou apagar Hum, que coisa boa, hein? Fica maravilhoso esse arroz, hein? Oi, gente Tô de volta O cocos tá meio torto aqui Tô de volta É... Venho aqui encerrar o vídeo com vocês E agradecer a presença de vocês aqui comigo Mas antes eu queria explicar uma coisa Explicar uma coisinha bem rapidinha Vocês vão ver bastante Meus sobrinhos aqui em casa O Levi E de vez em quando o Miguel Porque as aulas do Miguel tá pra voltar Graças a Deus na prefeitura Então vocês vão ver bastante Os dois aqui Porque eu vou ajudar minha cunhada Minha cunhada voltou a trabalhar E eu vou dar uma mão pra ela Ficando com os meninos, né? Porque meu pai e minha mãe Já não dão conta mais, né, gente? Eles não tem mais idade pra essas coisas Então quando eu precisar Aí que não der pra eu ficar Aí meu pai e minha mãe ficam Se eu tiver um médico Tiver algum compromisso, né? Mas vocês vão ver bastante O Levi e o Miguel aqui Junto com o Arthur Porque eu vou dar uma mão pra minha cunhada Ela abriu o salão de novo Aí ela já vai voltar a atender Tudo aí Se vocês quiserem Se interessarem Que forem daqui da minha cidade Eu vou estar sempre compartilhando As coisinhas do salão Tanto no Facebook Quanto no Instagram, tá bom? E ela é, ó Nota mil, hein? Vocês sabem que eu já mostrei Vários vídeos Das coisas que ela fez no cabelo Quando corta meu cabelo Tudo, né? É top Então é isso, gente Até o próximo vídeo Muito obrigada pela companhia Deus abençoe grandemente A vida de vocês Tem gente lá fora Passou gente conversando Tchau Deus abençoe, tá? Tchau